Boa tarde a todos, nós estamos aqui hoje conversando um pouco mais com a população através da TV online, a NMTV online, e passar as informações que nós hoje temos uma pessoa com uma doença, Covid, pessoa essa que está sendo observada, sendo monitorada, com uma visita médica e, vamos dizer assim, não nos traz muita preocupação porque essa pessoa está completamente rastreada, ou seja, é uma pessoa só, veio de fora, de São Paulo, nos comunicou a sua chegada porque tinha sintomas, foi feito o exame, positivou o exame e os parentes do uso domiciliário, a esposa e as crianças, já estão também com os exames feitos, ainda não veio resultado nenhum, mas já estão em isolamento domiciliário. Então, quer dizer, é um rastreamento relativamente fácil para que a gente consiga evitar que se propague na população. E também, hoje de manhã, outro paciente também com alguns sintomas, embora a clínica não seja muito favorável, mas na questão de dúvida fizemos também outros exames. E essas pessoas aparecem, às vezes, como suspeitos, né? E as pessoas da comunidade, ó, tem suspeitos. Realmente, toda pessoa que faz o exame a gente tem que colocar como suspeito. E, às vezes, com clínica mais chamativa, como esse senhor aqui veio, às vezes com uma clínica menos chamativa, mas com as questões de dúvida, hoje a gente tem os testes à disposição, então a gente faz esses testes para deixar a população tranquila, nos deixar tranquilos também como servidores de saúde, e evitar, então, com um diagnóstico precoce que seja contaminada algum mais na comunidade.